Agora são 2 horas 17 minutos, um projeto que já está tramitando aqui na Prefeitura de Campinas, é uma ideia da Polícia Civil para uma nova sede do DINTER 2, com terrenos no Cidade Jardim, Vila Pompeia, aqui na cidade de Campinas. Nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento do Interior 2, DINTER 2, Dr. Fernando Bardi. Dr. Fernando, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Muito boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. A gente está conversando nesse horário que daqui a pouco o senhor estará na Prefeitura também para o lançamento do programa Égide, mas agora a gente vai falar de um outro assunto aqui, Dr. Fernando. Essa nova sede do DINTER 2, ela tem a intenção de juntar várias especialidades da polícia num único local? Bom, na verdade, eu preciso esclarecer o seguinte, não é para a nova sede do DINTER 2, mas sim a ideia para uma nova sede da segunda delegacia seccional de Campinas. Campinas, pelo seu tamanho, pela sua pujança, era dividida em duas delegacias seccionais. A primeira delegacia seccional aqui no centro da cidade e a segunda delegacia seccional que hoje está instalada num prédio que não é próprio, que é um prédio alugado. Então, a Prefeitura Municipal, o prefeito se disponibilizou a doar essa área de terreno. Esse projeto foi votado em segundo turno ontem e deve seguir para a sanção do prefeito. É uma área próxima à Avenida das Amoreiras, na rua Francisco Morato, e que é uma área de aproximadamente 6 mil metros, com frente para uma rua e duas laterais para outra rua. A ideia nossa é construir ali um prédio novo para a segunda delegacia seccional de polícia, onde hoje também funciona o plantão da BBM 24 horas, ou seja, colocar também o plantão da BBM 24 horas lá. Na parte superior do prédio, de um desenho ainda embrionário, a gente pretende colocar a nossa unidade de ensino, que a unidade de ensino ela tem, ela é um órgão ligado à academia da polícia e que tem a sua ação voltada para a formação, para o aperfeiçoamento e para o treinamento de policiais. Então, a gente pretende colocar lá também. E levar o segundo distrito policial e a nossa unidade prisional também para esse prédio. A gente pretende dimensionar ele com salas, com espaços adequados, com acessibilidade, que hoje é uma exigência, e a gente pretende manter um funcionamento 24 horas nesse novo equipamento, ou seja, a sede administrativa da segunda delegacia seccional, a BBM 24 horas, o segundo distrito policial, a unidade prisional e a nossa unidade de ensino. Onde a gente pretende, por óbvio, na execução desse projeto, dispor de vagas suficientes de estacionamento, de vagas para deficientes, também manter esse quadrilátero todo iluminado e um funcionamento ininterrupto por 24 horas. E a justificativa disso é que hoje, isso é uma adequação interna nossa da Polícia Civil, porque hoje o Estado paga aluguel no prédio da segunda seccional e no prédio do quinto DP também, que é ao lado do prédio do segundo DP. Então, qual é a minha ideia? Eu vou levar o quinto DP para onde funciona o segundo DP quando ele for transferido para esse novo prédio, e eu pretendo, com a economia dos aluguéis do quinto DP e da atual segunda seccional, transformar isso em investimento num prédio próprio, a partir dessa doação. A quem já publicamente quero antecipar os agradecimentos a todos os vereadores que votaram favoravelmente por um projeto que foi aprovado por unanimidade, e também agradecer a iniciativa do prefeito, que contribui muito com a segurança de Campinas, dando a oportunidade da Polícia Civil construir um novo aparato, aglutinar serviços e devolver tudo isso, com uma prestação de serviço melhor para a população, que é isso o nosso objetivo. Doutor Fernando, e também facilita quando o cidadão vai procurar uma delegacia, além desse trabalho 24 horas que o senhor está falando, ter a concentração de várias delegacias em um só lugar, também ajuda a acelerar a confecção de um BO, claro que hoje ele pode ser feito online, mas dá até uma sensação maior de segurança para a população também ter tudo concentrado num único local, ou parte, já que o senhor está falando da segunda seccional, ter tudo no mesmo lugar vai ajudar também a população a ter essa sensação de mais segurança? Sem dúvida, até porque nem todos os boletins de ocorrência hoje são abertos para serem feitos de internet, feitos de maneira remota. Então, em casos mais graves, a pessoa acaba tendo mesmo que se deslocar, exatamente porque todo o trabalho de Polícia Judiciária começa no atendimento, começa na entrevista que a pessoa que é vítima acaba fornecendo a quem está registrando a sua ocorrência. E ali, às vezes, em pequeno detalhe, uma pequena observação que o policial civil é treinado para isso, que ele coloca no registro da ocorrência, ele permite que ela mais tarde seja esclarecida. Ou seja, a gente pretende com isso melhorar o atendimento ao cidadão, evitando que ele fique esperando durante muito tempo, mas, sobretudo, melhorar o resultado na ponta do trabalho de Polícia Judiciária, esclarecendo o crime que a pessoa foi noticiar, se ela foi ameaçada, esclareceu o autor, se ela teve o seu veículo furtado, a gente recuperar o veículo, quer dizer, aquilo que é, na ponta, a melhoria da qualidade na prestação de serviço. Essa nova construção, que ainda não tem, lógico, prazo previsto, porque a partir de agora, o projeto aprovado na Câmara vai para a sanção do prefeito e, uma vez sancionado, aí nós vamos iniciar o projeto básico, que é o embrião de você dimensionar o tamanho do prédio, suas divisões, a funcionalidade, porque a minha ideia é fazer a entrada autônoma pra todos eles, por exemplo, na unidade prisional, que é a carceragem, tem que ter uma entrada autônoma, totalmente protegida e desvinculada, né, da entrada, por exemplo, da delegacia da mulher, eu tenho, e o terreno lá permite isso, porque ele tem essa característica de ter três faces. Então, isso vai me permitir, no projeto, dimensionar entradas autônomas, estacionamento suficiente, a divisão de salas com espaço, com alojamento para os policiais que vão fazer esse trabalho de 24 horas. Então, tudo isso, na ponta, vai reverter em melhoria pro atendimento da população. Doutor Fernando, e tem cidades aqui do interior de São Paulo que tem a cidade da polícia, né, e o senhor disse até fora do ar aqui que não é o caso de Campinas, né, qual que dessa nova segunda seccional, dessa futura nova segunda seccional, que o senhor acabou de informar que ainda não tem prazo, né, tem que passar por muitas etapas ainda, mas qual seria, assim, a diferença ou até uma semelhança entre a cidade da polícia que existe em outros municípios e essa concentração numa seccional aqui em Campinas quando tiver em funcionamento? De fato, o nome não fui eu que dei, mas o nome me agrada muito, porque quando você aglutina serviço, você chama de cidade da polícia, municípios menores, aonde você concentra todo o atendimento num único local, permitindo a população identificar aonde ela vai pra ter totalmente, né, encaminhado a sua questão. Então, por exemplo, nós temos cidades próximas aqui no entorno nosso, em que você tem o plantão policial, a delegacia sede do município, eventualmente um ou dois distritos, todos aglutinados, próximos do INL, do IC, quer dizer, a pessoa vai lá, uma demanda, por exemplo, de acidente de prânsito, é o local exato onde ela vai registrar a ocorrência, ela vai submeter exame de corpo de delito, ela vai submeter o veículo dela à perícia criminal, quer dizer, você aglutina serviços e devolve isso em benefício pra população. É, de fato, um desenho de como se fosse, porque vai funcionar ininterruptamente, 24 horas, tá certo? Vai dar esse atendimento, pelo menos em termos de DDM, um exemplo, né? A DDM, ela vai, junto com um programa que tá pra ser instalado agora, que é o programa Guarda Amigo da Mulher, nós firmamos um convênio recentemente com a Guarda Municipal de Campinas e tão logo uma turma que está em formação, guardas novas, vão passar a trabalhar, vão acompanhar os trabalhos junto às delegacias de defesa da mulher. Qual é o objetivo? A gente dá um atendimento universal pra pessoa vítima de violência doméstica. Em muitos casos, hoje, a pessoa vítima de violência doméstica vai à delegacia, registra a ocorrência e não tem nenhum encaminhamento após. Com esse atendimento universal, seja a demanda chegando à delegacia, seja ela como for, ou por meios próprios da própria vítima, ou levada pela Guarda Municipal, levada pela Polícia Militar, depois de feitos os atos de Polícia Judiciária, com prisão em flagrante ou não, com a elaboração do boletim de ocorrência, coetiva da vítima, ela vai ser encaminhada por esse órgão de apoio da Guarda Municipal pra fins de exame de corpo de delito, pra fins de atendimento psicológico, pra fins de encaminhamento pra abrigo, pra fins de encaminhamento jurídico quando a vítima pretende se separar do agressor, quer dizer, todo um atendimento assistencial posterior ao registro da ocorrência. Nesse prédio novo, isso vai ser muito possível fazer, porque nós vamos dimensionar sala de psicólogo pra atendimento da mulher vítima, a sala lilás, que é um projeto já em andamento no governo de estado, a brinquedoteta onde as crianças que acompanham a vítima permanecem durante o registro da ocorrência, quer dizer, idealizando um atendimento que é o ideal, que é o atendimento humanitário ideal dispensado. Então, esse é um exemplo da aglutinação de serviços que vai acontecer quando, no futuro, esse empreendimento estiver levantado e funcionando. E pra acontecer isso, doutor Fernando, claro que precisa da verba, né? O terreno cedido pela Prefeitura, aprovado ontem na Câmara, como o senhor disse, e o Estado também, ele precisa fazer alguma aprovação? Ou é só passar a burocracia pra começar a se pensar aí nessas obras, né? O próximo passo, tão logo sai o decreto do prefeito, eu encaminho todo esse expediente a um órgão do governo do estado que é chamado Curadoria do Patrimônio Imobiliário. Feito a seite, esse imóvel passa a integrar a estrutura dos imóveis do estado, quer dizer, é levado no cartório do registro de imóveis pra registro em nome da Polícia Civil de São Paulo. Feito isso, eu inicio, e isso é um trâmite muito rápido, feito isso, eu inicio a contratação de um projeto básico. O que é um projeto básico? É um desenho, né? Da planta do prédio com todas as, com o cumprimento de todas as posturas municipais, de órgãos do corpo de bombeiro, quer dizer, ali eu vou colocar acessibilidade, né? Vou cumprir todas as regras de afastamento, né? Do leito carroçado, quer dizer, feito esse projeto básico, eu vou ter o tamanho, a dimensão inicial de valores, tá certo? E a partir daí eu tenho entendimentos mantidos junto à Delegacia Geral de Polícia e junto à Secretaria da Segurança pra gente já incluir no nosso plano plurianual. Pro ano que vem, já, né? Verba suficiente destinada a edificar esse novo prédio. E eu também vou buscar parcerias, existem outras possibilidades, como por exemplo, junto ao Ministério Público do Estado, com os termos de ajustamento de conduta feito por infratores de meio ambiente. Então, quer dizer, empresas que devem, né? Ao Ministério Público, poder canalizar parte desses recursos pra auxiliar, por exemplo, no mobiliário, ou mobiliar o prédio todo. Então, nós temos algumas ideias, nós vamos começar a partir de agora, né? Trabalhar mais fortemente nessas parcerias e a gente pretende o quanto antes dar o papel inicial nessas obras. Pra gente encerrar, doutor Fernando Bardi, atualmente, como que o senhor avalia, né? O senhor assumiu o DEN Inter 2 no ano passado, né? Como que o senhor avalia a estrutura atual, né? Efetivo, como que tem sido o trabalho aí que o senhor encontrou aí em Campinas e o que o senhor acha que tem que melhorar? Em Campinas e região, obviamente, né? A área do DEN Inter 2. É uma área muito grande, são 38 cidades, tá certo? Em termos de estrutura física, pontualmente eu tenho uma ou outra unidade que eu tenho que dar um pouco mais de atenção em termos de reforma e adequação do prédio, tá? Em termos de viatura, armamento, colete, treinamento dos nossos policiais, nós temos condições muito boas. Se ela não é a condição ideal, ela é muito boa e muito melhor do que já esteja. Significa dizer que eu tenho viaturas em número suficiente, eu tenho... Todos os policiais têm armamento apropriado e moderno, inclusive, né? Todo armamento da Polícia Civil foi remodelado recentemente, tá certo? Os policiais todos receberam armamento bom. Os nossos prédios, como eu disse, pontualmente eu tenho uma outra questão, nessa parte, de modo geral, tá muito bom. O grande problema que eu tenho, não só eu, mas todos os colegas delegados que comandam, né? As suas delegacias é a falta de efetivo. Eu tenho uma carência muito grande de funcionários. Essa carência tá sendo tratada de que forma? Existem três concursos em andamento na academia de polícia que já estão indo pra fase oral. Um deles pra contratação de clientes, novos delegados de polícia, tá certo? Outro pra contratação de duzentos médicos legistas e um outro pra contratação de novecentos investigadores e mil e seiscentos escrivães. Desses novecentos investigadores, como o concurso é regionalizado, Campinas vai receber noventa e oito. E dos mil e seiscentos escrivães, Campinas vai receber cento e sessenta e dois. É preciso que nossos ouvintes entendam que esse montante não é só pra cidade de Campinas, mas eu vou ter que socorrer toda a região também. Num primeiro momento, esse número é insuficiente, mas ele vai me dar um alento muito grande naquelas lugares onde eu tenho situações críticas, onde eu tenho, por exemplo, um único policial fazendo quase que todo o trabalho da delegacia. Bom, com a chegada desses novos que tem agora o exame oral mais o curso de formação, a previsão é pro segundo semestre. E o governo do estado já autorizou a abertura de outras 3.500 vagas para o ano de 2024. Então, nós temos aí, o que eu posso dizer hoje, uma luz no fundo do túnel. Nós temos a perspectiva de que serão recebidos os nossos funcionários tão logo sejam ultrapassados a fase dos concursos. Não é uma promessa vaga, é algo que é efetivo. Um concurso já está em andamento e outro já teve sua autorização publicada no Diário Oficial. Fernando Bardi, delegado diretor do DEN Inter 2, muito obrigado pela entrevista à CBN Campinas, esses esclarecimentos importantes aqui para o futuro, né, para que a gente tenha aí uma concentração de várias delegacias no mesmo local na segunda seccional da cidade. Muito obrigado pela atenção com a gente, doutor Fernando, uma boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade, Marcos. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN. Obrigado. Agora, 2h32.